Voltamos a apresentar O último bloco do nosso programa A gente não vai perder tempo Vamos já virar a chave Porque chegou a hora dos momentos Momentos clássicos As histórias inesquecíveis Do esporte a motor Momentos clássicos Estava pendente Ninguém sabia se ia ter O que ia ser Mas aí o Carlos ontem me passou Que Bom, a gente pode falar De pilotos Que se deram bem numa categoria Saíram da sua zona de conforto Foram pra outra categoria E se deram bem também A lista é grande Carlos Martins Agora antes de prosseguir Qual é o critério de se dar bem na primeira categoria? Ser campeão, ser vice E ser de ponta Ok Ter vitória Vamos colocar assim Ter vitória E ser um cara consolidado Tá, porque Quer dizer Então quer dizer A Nard não conta, né? Isso Então Carlos Começa a inaugurar O seu primeiro nome Tá Eu vou Eu vou Eu vou ficar Pelo Vou começar aqui Pela Pela América Um certo piloto No fim dos anos 70 Tchau De tal de Coto Pela Venemotos Começou a Extracionar Na MotoGP Seja na Dos 250 e 350 Cilindradas Teve um acidente Nos anos 80 Ele tipo Meu Vou Vou descansar um pouco das duas Vou tentar quatro rodas Que dá Começou a Surgiu na Toleman Começou a Até fazer alguns pontos Em 84 Que era o ano Pra ele se consagrar Apareceu um tal De Adalto Enerto E aí ele sofreu um acidente Sofreu um acidente Branshead Que é Uma das Das mazelas Das Passes negras Do Adalto É uma mágoa Que o Cicoto Guarda Ele não foi me visitar Quando eu quebrei as pernas Exatamente É, mas A gente não sabia Que era assim, né? É subestimado Porque brasileiro Retardado Só dá valor Pra quem ganha Corrida E só dá valor Pro 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 BR Também, né? Porque O Salazar Como o chileno Foi um acidente piloto E só lembram do Salazar No momento Langolango Com o Piquet Pois é É, ele que É Sabe Em que A gente podia mencionar Vários que fizeram A rota A rota Fórmula 1 Índia Ou a rota inversa Mas a maioria Fórmula 1 Índia Primeiro caso Óbvio É a emoção Fiquipaldi O cara pediu campeão Na Fórmula 1 Criou a Copersucar Viu que deu meme Lá com a Copersucar Pensei Bom, e agora? Pra que eu vou fazer isso? Ah, vamos pro Zella Deu muito certo Vamos pro Zella Vamos pro Zella Tipo, o seu pai O seu pai Chega aqui então Corre naquele carrinho lá No número 20 ali É, mas não foi o primeiro carro Que ele passou Eu sei É, mas Eu sei, obviamente O momento que a história Pega o nosso carro aí Só pra poder O chassi é um pente Dá pra Dá pra Dá pra curtir aqui Aí o cara vai E mete a cara dele No troféuzinho O troféu Que tá meio tombando De lado Por causa do Do Tony Caracca Mas assim Ele Pode citar ele A gente pode citar O Mário Que Mário O Mário Aquele que Aquele que foi Aquele que foi Que foi campeão Da Fórmula 1 Depois que foi Que fez história na Indy Foi pro Fórmula 1 Fez história na Fórmula 1 Voltou pra Indy Fez mais história na Fórmula 1 E faz história até hoje É E o que o Eric falou É verdade Do caminho Fórmula 1 Fórmula Indy Existe mais histórias De sucesso Do que o contrário De derrotas ruídas De quem não tinha vitória Aí eu lembrei Pilotos que venceram Na estreia E cabe um aqui Nesse Nesse momento de hoje A Edelmancio Ganhou logo Sentou no primeiro Primeira vez que ele sentou No carro da E uma raça Fez o que fez Na Austrália E ganhou no primeiro ano Eu posso continuar Continuar no Zéua Pra lembrar De um mito Que morreu Há pouco tempo atrás Não pode ser Há pouco tempo à frente Mas fala Sim Talzinho de Tá no nível troll Também Comeu palhacitos Hoje né Eu zou Eu zou com todo mundo Na TV Por causa disso Falei Gente Anos atrás É lógico Não pode ser Anos na frente Carlos Vamos lá Quem Um talzinho De Dan Gurney Dan Gurney Vencedor Na Fórmula Indy Vencedor Na Fórmula 1 Vencedor Nas 24 horas De Le Mans Detalhe A vitória dele Em 67 Le Mans E a vitória dele Na Fórmula 1 Foi num espaço De uma semana Imagina num domingo Venci as 24 horas De Le Mans Domingo seguinte Venci só o GP Cheio da Bélgica E detalhe Com um carro Fabricado por mim Mesmo Eric Você falou Do Mario Andretti Você falou Do Emerson Fittipaldi A gente pode Colocar outros dois Que desafiaram O caminho Indy Barra Fórmula 1 E que se deram Muito bem Lógico Já que De Le Neves E voltaram O Montoya Sim 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 O Montoya E de brinde O Montoya Conseguiu Vitória Ele conseguiu Vitória em Índia Nas 500 milhas Conseguiu Vitória Em Mônaco Né E pra desespero Do Do Palosso Ele vai correr Em Le Mans É Ele vai correr Em Le Mans E vai E vai fechar A coroa Antes do Vai ser engraçado Ele vai fechar A coroa Do Fernandinho Do Fernandinho Não sei não Do Fernandinho Se ele conseguir isso O Fernandinho Se joga Da primeira ponte Com rio de cabelo Ele se joga Lá daquela ponte Aquela ponte De Valência Lá que abre Que os navios passarem Para que se abri Ele se joga no meio O Surtis também Campeão nas duas O único campeão Nas duas Exato Eu ia falar dele O Supra Sumo Você quer Agora lembrei aqui Você quer um exemplo Brasileiro Que foi Foi um excelente piloto Em duas E também em quatro rodas Hã E que quase ninguém sabe Hã Antônio Jorge Neto Sim O Jorge Neto Ele é Antônio Jorge Neto Antônio Jorge Neto Foi campeão De prova Em Daytona Hã Daytona 200 Que é uma prova Sim Muito respeitada No ramo motociclístico Principalmente Nos Estados Unidos E foi um excelente Piloto na Stock Car Brilhante Tony Stewart Cabe nessa lista Sim O Smoke Deixou a Fórmula Indy Para ser lenda Na Nascar E o único Né Eric Completar o Completar o Double Dutch 500 milhas de Ganápolis E 600 milhas de Carlotte Só pro pessoal Que no mesmo dia Completar o Nunca E outra coisa também Completar o Double Dutch É Que eu digo Todas as 600 voltas As 200 Da Indy Mais as 400 Da Nascar Dá tipo 1.100 milhas Só Coisa pouca Tem mais algum Para citar Eu citaria O próprio Fernando Alonso Duas vezes Duas vezes Campeão Alemã Bicampeão Da Fórmula 1 Não precisa Provar mais nada E ainda Foi E ainda E ainda Quando foi No Dakar Andou muito bem E ele andou Bem na Indy Em 2017 É que o Motor Honda Abriu o bico Vamos para as notas Vamos lá Então pessoal Chegou a hora Das notas Chegou a hora Do melhor e Pior Da semana Começando Claro Com a nota zero O pior Do fim De semana É hora Da nota zero É hora Da nota zero Quem quer começar O troféu 130 Dessa semana? Você tem Ah Tá Eu ia Perguntar Se o troféu Tinha a ver Com o JJ Mas deixa Não Não Vamos lá Cara O boneco Entrou mais uma Na conta Mas vamos lá É Primeiro zero É É Meio off Aqui Vai com o pessoal Da Lá do meu trabalho Que fica mandando Serviço Para eu fazer Oito e tal Da noite O horário O horário O horário Do expediente Já tá Falado Encerrado Continuem muito bem assim Depois o Eric Fica surto E pede licença E vocês ficam Ó Aquela cara de Fica churro Surpresa Agora falando sério Agora falando sério É É É Um dos Um dos Essa semana É Entre o que entrou Agora Vai pra Red Bull Que lançou o carro Na terça-feira Cara Mas o carro é bacana É Mas tipo Vamos variar um pouquinho Né gente Cara O pior da Red Bull O pior dessa apresentação Não foi o carro O carro já esperava Que fosse aquela Mesma maionese De sempre Mas não foi ter Uma imagem exclusiva Não foi ter Uma entrevista Não foi ter Nada Uma meia dúzia De fotos Excelenta E só Corre essa Red Bull Não E detalhe O O Sérgio Pérez Já fez o check down E puderam mostrar Também Que aliás É mais um zero Pra conta Do Pra conta Rubro Taurino Né O Que é O Capacete Do Do Checo Que pra variar A Red Bull Assassina Os designs Dos capacetes Dos pilotos Que fazem parte Da equipe Né Cara Não é a única Que tá assassinando Mas tudo bem É Não é a única Porque Os pilotos Do Onde Mudou de capacete Quando tem troca de meia É É Verdade Né Ninguém vai ter Saído dessa bagaça Mas então É Outro zero Vai pra uma treta Que rolou agora No Facebook Que aliás Pra lembrar Rodrigo merece mais Porque não printou Não Você vai te catar Porque eu trabalho Tá É Não importa O outro O outro Sacrepanto Ninguém printa Ninguém me manda Cara Aprenda uma coisa O link não quer dizer nada Eu quero print Deu? Mas vamos lá Eu tentei Mas já tinha apagado Você mandou o negócio Eu tinha apagado Porque o dono Porque o dono desse zero É um bunda Não Mas vamos lá Explica Explicando essa Crença aqui Acho que foi no Grande Prêmio Foi no perfil do Facebook do Grande Prêmio Facebook Quem publicou notícias Foi o Grande Prêmio Falando sobre O anúncio do No Na Stock Anunciando lá E tal Aí me vem O Zé Bostola Qual que é? Falando que o Tony é isso Que o Tony é ruim Que não sei o que lá Não Que o Tony é estrela Pior é isso O Tony é uma estrelinha Estrelinha Não sei o que O Azul Cranal Esse Azul Cranaldo Chegou e tal Beleza Aí me vem Outro Azul Cranaldo Mais Mais troll ainda E chegou e falou Putz Como é que você tem razão Cara? Eu sou um bosta mesmo Não tenho nada Realmente Tem nem como Me comparar com Com você Que faz Que faz História Desde os tempos do kart Que já ganhou Já ganhou Tudo que foi coisa 500 mil Já nada Estampou Está lá Com a cara no troféu 715 vezes Eu realmente Comparado contigo Eu sou O Zé Bostola Só que tem um pequeno porém O Azul Cranaldo em questão Que devolveu a trollada Do primeiro Azul Cranaldo Foi o próprio No canal Que aliás Spoiler Já leva um 10 Lógico Aliás Teve um Teve um Que foi falar Que o Reginaldo Leme Entra agora Tem um print Lá no comentário Sensato De analistas De esporte motor Que o Reginaldo Leme Não entende nada Porque ele como brasileiro Jamais deveria falar Que o Hamilton É o maior piloto Porque o melhor piloto É o Senna Aí começam Os integrantes Do Ministério Da melhor primeira volta De todos os tempos Da Igreja Santíssima Da Sexta Marca Quando o Hamilton Ganhar um carro Uma corrida sem freio Ou só com a Sexta Marca Ou passar 4 na mesma volta Aí eu olho aquilo Falando Puta que me pariu Já não basta ele ter ganho Com 3 pneus? Acharam Acharam o comentário E tem que ver O pessoal respondendo Caraca Só paulada É sensacional Carlos Carlos, você me falou No início Da querida cidade de Campinas E o projeto Cara É E aí como você já disse Sério para o prefeito Aí eu falei assim Pô, em Campinas Seria legal uma pista Na Lagoa do Taquarau Por isso, por isso Por aqui em Vila e tal Aí eu falei assim Meu Eu vou botar isso em prática Eu pedale Secretaria de Esportes Do município A gente pode fazer uma corrida Em Campinas Ou Taquarau No entorno No entorno Da onde Quanto quilômetros Num dos Atódromos A Fran Ferreira Junior Em Campinas Do aeroporto de Viracopos E sabe qual foi a resposta Da prefeitura? Tenho até medo De perguntar Vamos lá Qual foi? Pois é Faça algo Mais elaborado E nos apresente Manda para eles Se você quisesse ganhar As tuas custas Você metia um processo E metia nada neles Sim Com certeza Ah, depois dessa Só o 10, né povo? Vamos lá, vai Nota Atrasar Não Eles mantiveram a entrega No mesmo dia Então isso é bacana Porque isso faz Isso faz Um Um respeito Pelo cliente Às vezes os produtos Podem ser até um pouquinho Vamos dizer Qualidade inferior Do que outra ordem Mas o atendimento E o pós-atendimento Compensam tudo isso Nota 10 Para o Marabras Erick Vou começar contigo Então Tá legal É Cara O primeiro 10 Óbvio Que eu já falei ali No zero Na frutônica Na antra Trolada Ele manda Na trollada Foi dele Foi mítica Não, cara É pena que não printaram Mas é É Outro Outro 10 No caso Dois Um para Ai caramba Para o Christopher Bell E também Para o Ty Gips Que Estrearam Né Suas No Victory Lane Da Da Cup E da Xfinity E o terceiro zero Também é da Nasca Não é mais É Do lado De fora dela Ou melhor É Não Não É Vai ser zoeira Vamos lá Imagina Como é que A Fox A Fox Post Lá na Nasca Sempre inventa Uma zoeira Lá com a equipe De transmissão Que esse ano Agora conta Além de Jeff Gordon Conta também Com o Clint Boyer E aí os dois Resolveram recriar Ao modo deles É claro É A cena As cenas Do Algumas cenas Do Dias de Trovão Aloprando Tirando um racha Em Daytona E Tipo Tem até Aquela cena Aquela cena Que disclaim Aquele desbota Aquele aviso Do outro profissional Não faça isso em casa Aí vem Pilantes profissionais Aposentados E uma pista fechada Ou pelo menos Uma boa parte dela Não tente fazer isso em casa Aliás Em lugar nenhum E os dois Arrebentaram Chegar Trocaram tinta Um deu o topozinho No outro Lá Isso Até de gravar Tudo em mercado Lá Isso Pra chegar Lá no estúdio Lá Da De transmissão Da Fox E 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 o E o Chris Mais E o Mike Jovem Vem O que é Isso Vem Vocês Estão Loucos Como é Que vocês Fazem um negócio Desse Para ser Piloto Tem que ser Louco Não tem Piloto Normal É Nem de Videogame Deve ser Muito Normal Carlos Oi Oi Tudo bem Com ti Vamos Lá Tudo E você Seus 10 Carlos Vamos Lá 10 Para Ty Gibbs Pelo excelente Onde ele Marcou Seu nome Na história Onde Só Dale Sr Kurt Bush Rick Rudd Entre Alguns Outros São Seis Atende Ele Que Venceram Na Primeira Prova Da Xfinity Vamos Ver Se Toda Essa Galera Toda Aí Ou Do Cano Ju Né É 10 Para Ben Rhodes Pelas Vitórias Nas Duas Primeiras Provas Da NASCAR Ou Ele É Forte Candidato Um São Paulo Da Vida E No Caso 10 Para Christopher Bell Também Pela Primeira Vitória Na Categoria Christopher Bell Eu Vou Acrescentar Além De Dez 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 O Paludo Que Andou Muito Trigésimo Quinto Para Sétimo E Poderia Vencer Se Não Tivesse Problemas No Carro E Mesmo Assim Terminou Em Sétimo Sensacional Deixa Uma Pulguinha Atrás Da Orelha Do Enrath Junior Podemos Contar Com ele Para 2022 De Repente E Nota 10 Para Augustinho Canapino Para mim O Melhor Piloto Argentino Em Atividade Falei Isso Lá No Turismo Carrefeira Repito Agora O Cara É Top Simples Assim Ultrapassagens Eu Vou Colocar Do Bell Sobre Logano Por Todos Os Motivos Que Eu Já Falei Lá No Quadro Da Nascar E Repetir Agora Ele Veio Ele Se Livrou Do Kurt Bush O Carro Estava Começando A Ficar Em Frangalhos Ele Se Recuperou Passou De Logano E Venceu Com Maestria E Uma Dose De Milagre Porque Logano Não Deu Totó No Bell Já O Companheiro Dele Né Carlos É Um Dos Companheiros Deu Totó No Almirola E Ainda bem Que o Almirola Ajeitou E Passou É Ryan Blaine Vai Tomar Os Totó Para Ver Se Fica Cascudo Né Porque Os Outros Ficam Esqueçam E É Assim Que A Gente Vai Embora Calma Calma Mas Tem Mais Um Que Faltou Entra Nessa Conta Essa Tretinha Do 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 Jack Gordon Rendeu Coisa Mais Ainda Sabe O que Eles Fizeram Com os Carros Que Foram Usados Nesse 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 Vídeo Ou Melhor O Que Sobrou Dos Carros Os Carros Vão Ser Leiloados Né As Peças Algumas Peças Devidamente Autografadas Pelos Pelos Pilotos E As Peças Vão Ser Leiloadas Para Caridade O que É Sempre Sensacional Quando Uma Coisa Só Podia Ter Isso Para Acabar O Programa De Hoje Então Vamos Recolher Como diria Minha mãe Recolher Nosso Pano De Bunda E Vão Para Casa Porque O Bandeirada De Hoje Está Terminando Pessoal Desde Já Sempre Muito Obrigado Programa 348 Terminando Por Hoje Semana Que Vem Tem A A A A A A A Da Fórmula E Na Cultura Nós Já Falamos Aqui A Cultura Confirmou Marco De Vagas E Fábio Cefas Na sua equipe Teremos a etapa de Homestead Miami Teremos Perspectiva Eu não lembro agora qual que é E não vou lembrar Tão cedo Eric Abraço Abraço E Até Semana Que Vem Isso Aí Dessa vez A gente Está Encerrando O programa Sem Rage Sem Treta Para quem Não entende Para quem está boiando Gente Isso aqui É a terceira Quarta Tentativa De fazer Esse final O Rodrigo Me ensinou O programa 348 E eu Surtei Por causa Do 48 Aí Eu Cressei E saí Da gravação E dei Rage Kit Era a zoeira Que a gente Deixa aqui Para os bastidores E É isso Semana que vem Eu espero Que a gente volte Sem problemas Sem bug Sem nada Obrigado E até a próxima Tchau Até a próxima Eric Carlos Abraço para você também Até semana que vem Se tudo der certo Claro Até Rodrigo Até Eric Obrigado a todos Que nos ouvem Mais uma vez Forte abraço Abraço para vocês Dois Abraço para vocês Ouvintes Sempre Pela companhia Como eu sempre falo Nossas redes sociais Estão aí Para você participar Deixar seus comentários Hashtag Programa Bandeirada Semana que vem A gente está de volta Um grande abraço E até lá Tchau Bandeirada 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 Obrigado.